Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, um novo evento que tá pra chegar. Muita gente perguntou pra mim se esse evento viria pra gente, se é verdade ou se não é. Então vamos lá galera, primeira coisa do evento, olha só, a ICR1 Cosmos, tá? Era a ICR1 que eu mais queria no jogo, né? Essa daí ela veio paga na época e tá aí uma ICR1 que eu queria muito. Só que esse evento, gente, pelo que eu vi, ele pode vir na Garena, é um evento lá que vai ter de binóculos e tudo. Como vocês podem ver ali, tá o 27, então provavelmente lá pro dia 27 vai estar chegando na Garena. E eu acredito que infelizmente, talvez a gente não tenha, sabe? É isso que me deixa chateado, gente. A gente vê uns eventos bacanas desse na Garena e o Global não vem. Eu sei que era pra mim se acostumar que o Global não vem o que vem na Garena. Mas eu não consigo me acostumar, galera. Eu acho que seria bacana a gente ter uns eventos desse, sabe? Não custa nada. Traz pra eles, traz pra gente. Quantas pessoas não ia querer ter a ICR1? Ainda mais a Cosmos, galera. Que é uma arma que agora, na minha opinião, tá meta, sabe? Então, assim, teve um evento aí da gente fazer aí do Makarov que teve aquela M4. Teve uma galera que gostou. Mas teve uma galera que não gostou, que preferia essa arma. Então, assim, vamos torcer pra que venha no Global. Mas é aquela situação, né, gente? Não é certeza desses eventos vindo no Global. Sabem como funciona, né, gente? Infelizmente, tudo que é bom, eles deixam na Garena. E aquela, tá? A foto pode ser fake? De repente, até pode ser fake, tá, gente? Eu acredito que a foto seja verdadeira. E eu acho que esse evento realmente vai vir, porque eles fazem uns eventos bem diferenciados lá. Mas que chateia, chateia, né, gente? Não custava nada eles estarem trazendo uns eventos desse pra gente que é do Global, né? Pô, a gente joga tanto, se dedica tanto. O mínimo que eles poderiam fazer era dar um evento desse pra gente, né? Um anúncio também importante, gente. Eu tô fazendo live todo dia, tá? De segunda a sabadão. Aí, a live, eu faço meio-dia e vou até duas horas da tarde, tá? Então, da meio-dia às duas, de repente, até as duas e meia da tarde. Então, quem puder aí, cola na live. Eu jogo com todo mundo, tiro x1, a gente faz personalizada, tá? Então, eu não sou nenhum pró, mas eu gosto de jogar com todo mundo, que é o mais legal. A gente tirar x1, fazer palhaçada. É realmente o que importa no jogo, né? Se divertir, né, rapaziada? Então, quem puder, cola aí. Vai ser bem legal. E é que live à noite, por enquanto, não tá dando pra mim, tá, gente? Eu até queria fazer live à noite, mas à noite chega, geralmente, pacote, lootbox. Aí, eu acabo fazendo vídeo, acaba não dando, tá? Então, quem puder, aí, na live, dá meio-dia às duas e meia, tá? E esse evento, é o que eu falei, tá, gente? Infelizmente, pode ser que seja só na Garena, tá? Queria que fosse no global, mas eu acho difícil, tá, gente? Então, vídeo rapidão aí, pra ninguém ficar perdendo tempo. Ótima noite pra todo mundo, tá, gente? E vamos ver os pacotes que chegam hoje, né? Então, tamo junto, galera! É nóis! E aí E aí